MÚSICA Vamos testar com outra forma Para fazer esse bug Então vamos lá Eu esqueci de upar galera Eu não peguei ainda O Super Saiyan Rosé ainda Que triste Mas já já a gente consegue galera Se eu de repente consigo fazer Nesse vídeo aqui Eu já consigo O Rosé né A gente faz o bug com ele também Beleza Vamos lá Qual forma a gente vai usar Deixa eu gastar meu Q aqui Por enquanto Deixa eu ver Será que corrupto com Madin É Madin com Com God Será que fica da hora Ah Vamos ver se vai ficar da hora Ou a gente usa Super Saiyan 3 Hum Deixa eu ver Comenta galera Se vocês quiserem Super Saiyan 3 Com God Mas eu vou fazer Madin com God Vamos ver como vai ficar isso Espero que fique bem top A A mesclagem né Que vai ficar Beleza Já acabou meu Q Acabou já Vou colocar aqui Madin primeiro Será que coloca Madin primeiro Acho que vou colocar Madin Nossa Olha que bonita galera E esse Esse M aqui ó Bem top Beleza Agora eu vou carregar meu Q E deixa eu pegar aqui O Got Esperar carregar mais um pouquinho Beleza Carregou Agora a gente coloca a forma Iiii Azedou Não deu certo Vou tentar de novo aqui Pra ver Será que Será que não foi num Se é assim Será que eu tenho que colocar O God Primeiro E eu acho que eu tenho que colocar O God Primeiro Beleza Vamos colocar o God Primeiro Tirar a forma aqui Vamos colocar o God Primeiro Eu acho que É eu acho que É não tem como Eu acho que a gente tem que fazer O primeiro God Beleza Vamos fazer então O contrário Então Vamos lá Mais um pouquinho Já tá acabando Jeito fácil de acabar com o Q É assim Beleza Acabou agora Deixa eu correr mais um pouquinho Se não me engano Se não me engano O voando vai mais rápido Deixa eu ver É voando vai mais rápido Deixar aqui no No 7 Por acaso É 7 7 eu coloquei no 6 Beleza Deixar no 1 Então Vamos colocar aqui o God Agora acabou o meu Q De vez Beleza Agora a gente carrega o Q Aqui E coloca aqui Forma A gente pode colocar aqui Cadê o Madin Quero testar o Madin Não é Madin Eita Agora foi Tá bugado aqui Mas beleza Deixa eu ver se não ficou Não Não ficou Beleza Então funcionou Pronto Agora foi Eita mano Olha que lindo Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o brilho Pra vocês verem melhor Aqui Olha isso galera Que top Mas eu não vou deixar o brilho assim Porque isso aqui Laga Que doido Que até né Beleza Vamos lá Vamos testar no Goku Cadê o Goku Tem um Gohan aqui também A gente pode batalhar com o Gohan Tem um cara aqui É mano de boa Se matei o cara Ele não tapa Que isso A gente tá um monstro Beleza Ele dá pouquinho status Pra gente Ele dá pouquinho status Mas eu acho que o Gohan É bem easy Vou matei ele só no tapa Vem cá Toma É matei ele na bicuda Será que ele é tão easy assim Deixa eu ver E eu só tenho um milhão de De coisa Nem tenho muito Tem gente que tem Dez milhões E eu tenho só um pouquinho Não Não tapa Ah ele aguentou dois tapas Ele não é tão fraco assim Mas tá fraquinho ainda Viu Gohan Deixa eu ver Agora vamos no Goku Deixa eu ver Quanto que eu aumento o status É Vai ser meio difícil A gente batalhar com o Goku Né Mas Vamos nessa Vamos lá Chega aqui Beleza Cheguei Vamos batalhar com esse cara aqui Espero que não tenha De ninguém ali Beleza Ah não Tô atacando ele Ah tá Achei que tinha bugado Beleza Vamos Essa junto também É status É XP Então Não podemos reclamar Cadê o Goku Não é esse aqui Não é o Goku Esse aqui sem vida Eu vou pegar o restinho Nem ligo Tchau Goku Vai pra valo Pronto Consegui Peguei o restinho aqui Aí Geral é bem Beleza Eu acho que eu vou ser o único Que vai batalhar aqui Vamos colocar esse Esse Goku Pra dormir Ele dá bastante status Ali ó 11k Que ele dá Então é bastante Vamos de novo aqui Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui Será que um combo é melhor? Eu acho que um combo é melhor galera Mas eu vou usar um combo assim Cadê? Hum Não Esse aqui É esse aqui é bom Esse aqui dá bastante dano Quer ver? No Goku eu acho que dá bastante dano Lá deu um daninho Mas deu dano É porque ataque de Ki Vai acabar bem rápido da gente E assim ó A gente pode ficar fazendo isso aqui Peraí que não acertou Calma Não tô acertando Ah mas ele tá Não Toma então Vamos tentar Derrotar ele assim né Ai 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 Não me mata não Ah agora foi Será que eu vou usando combo? Pensar aqui Ai 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 Calma Toma combo também Tá achando que Tá achando que Eita 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 Acho que é mais fácil a gente usar o Ki mesmo Que é o que a gente vai fazer Não posso ficar muito perto não Esse Goku tem um combo forte pra caramba Nossa Calma Pra cá Toma Nas costas Assim a gente consegue levar ele É Assim é melhor Ô louco Achei que o Goku tava carregando o Ki ali Sai se assim Não Não deu certo Parece o meu Ki não tá acabando Ah não Tá acabando sim Não Mas não tá descendo tão rápido né Será que é por causa dos ataques que eu tô usando? Mas eu vou carregar aqui Vai nessa Goku Não Ai Caraca Isso demorou um pouquinho aqui Só vacilei agora Tomar um aqui de graça Quase Espera ele usar primeiro E Toma Sai Sai Agora eu tenho que ficar desviando Não 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 Pra carregar mais um pouquinho aqui meu Ki Senão eu vou morrer junto Sai pra lá Mais um pouquinho Calma Desvia desse Sai Nossa mano O ruim aqui dá uma travada mano Acho que é do personagem isso Deixa eu ver se tem um Tem outro Tem outro câmera Eu vou usar outro câmera também Calma Vou desviar aqui Pra carregar nossa vida Porque a gente tá sem vida Esse Goku Esse Goku Lazarento aqui Tá difícil Olha lá O cara tá atacando o Ki Atrás de Ki É Kame né É Kame Eu chamando de Ki Ah mas é o Ki né Que tá usando Mas é Kame Toma A gente tem que ser A gente tem que atacar junto com ele Entendi Esse é o único jeito galera Desvia É tem hora que não dá pra desviar Mais uns dois Kame Ele já era Acho que mais um Nossa não deu pra desviar Mas toma esse na cabeça então E esse é o último Toma Boa Demora um pouquinho galera Esse aqui foi meio hard Caraca Esse Goku sozinho É meio difícil Mas com mais pessoas É mais fácil Será que o Freeza A gente consegue assim também Vamos lá pro Freeza Deixa eu ver se o Freeza Vai ser mais fácil Vamos lá Cheguei O Dano podia atualizar Mas colocar mais NPC né Tipo o Bills já pensou Que top vai se tiver o Bills Vai ser roubado Mas vai ter o Bills Beleza Vamos testar aqui no Freeza então Toma Freeza Ah o Freeza vai ser mais fácil Olha lá Olha o dano que a gente já deu nele Compensação Acho que ele não dá nem dano Na gente Mas né Não vou ficar aqui pra olhar né Não vou deixar ele testar isso É Não dá muito dano não Mas né Será que um combo desse aqui Nele já era? Peraí Toma um combo já Pra você ficar esperto Não Não vai me bugar não Lazarento Tem 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 Essa bicudinha dele aí É meio chatinha Sai Vai pra lá Mais um pouquinho E toma Hum Acho que é Formas Que acaba Não Acho que é Ki mesmo Tem certo Tem certo Os ataques Que Que pega pouco Ki Olha lá Ainda tô com Ki Aqui ainda Nem carreguei ainda Direito Toma Freeza Acho que mais um Eita Toma Agora já era Deixa eu finalizar aqui Rapidão Boa Matei GG Beleza Até que a gente tá bem forte Galera Deixa eu ver se eu encontro Alguém por aqui Hum Hum Não é tão difícil Não galera Tá ficando até que fácil Eu acho que só pra mim Tá meio fácil Comenta aí galera Se pra vocês o Freeza É bem easy de matar Ou demora um pouquinho Tem uns caras aqui Os caras treinando Tem um cara aqui também Beleza Então galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixe seu like Então um beijo Um abraço Amo vocês E fui Então Tchau 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 Tchau